Bom, galera, neste canal eu já critiquei Fábio Mota algumas vezes, né? Principalmente quando ele vem com essa conversa de dizer que um título de Série B vale mais que um título de Série A. Desculpa, não tem nada a ver isso, né? Como que um título de Série B, mesmo sendo dos pontos corridos, vai valer mais que um título de Série A em 1988? Pra mim, isso não tem nada a ver. Foi um ponto de crítica minha ao Fábio Mota. E não só ao Fábio Mota, a maioria dos torcedores do Vitória também, tá? Doa a quem doer. Agora, eu tenho que reconhecer que no Vitória dos últimos anos, existe o Vitória antes do Fábio Mota e o Vitória depois do Fábio Mota. Fábio Mota é aquele dirigente da moda antiga, que ele não é dono do clube, ele sabe que não é dono, mas é como se fosse. Porque realmente, o cara, ele se entrega 100% ao Vitória. Mesmo sendo a moda antiga, tendo um pensamento meio que arcaico e tal, ele é Vitória, gente. E ele veste a camisa do clube, ele quer ver o Vitória bem, eu pelo menos acredito nisso. Ah, mas ele se beneficia também. Ele deve ter algum tipo de benefício, claro. Óbvio, qual é o problema? Qual é o problema? Ele está prejudicando o Vitória? Eu acho que não. Ele tirou o Vitória da Série C, colocou na Série B, foi campeão da Série B e colocou na Série A. Se o Vitória, neste momento, não está fazendo uma campanha boa, tudo bem, poderia estar fazendo uma campanha melhor. Mas ainda dá tempo de se recuperar e fugir do rebaixamento, apesar que a situação do Vitória é complicada. Mas dá tempo, dá tempo, pelo menos para se manter na primeira divisão para o próximo ano, né? E aí eu vi um comentário de um perfil chamado Andrei Fux, achei interessante e vou trazer aqui para vocês. Fábio Mota é o maior presidente da história do clube, porque conseguiu o que nenhum outro conseguiu. Frente aos demais que sentaram naquela cadeira, é de longe o melhor. Mas isso não significa que o clube é dele. A instituição deve e precisa ser maior do que qualquer vaidade. Bom, vamos a alguns pontos nesta postagem aí do Andrei. Andrei, se você estiver vendo esse vídeo, um forte abraço para você, tá? A sua postagem tem muita verdade, mas eu vou aqui discordar de algumas coisas que talvez nem seja de você próprio, e sim do que você falou, tá? Por exemplo, é o maior presidente da história do clube porque conseguiu o que nenhum conseguiu. Ok, acredito que está se referindo ao título da Série B, tanto que você colocou aí essa charge, essa pintura do Fábio Mota com a taça da Série B, né? Imagina só, o Vitória tem 125 anos e o maior título do Vitória é um título da Série B. Porque, gente, não adianta chegar aqui e dizer que já foi vice-campeão na Copa do Brasil, vice-campeão brasileiro, vice-campeão, vice-campeão, vice-campeão. Vice-campeão é perdedor também, gente. É o primeiro dos perdedores. Só vale título, galera. Vice-campeão não vale isso. Não vale. Vice-campeão não é título. Só vale título. E o maior título do Vitória, infelizmente, um clube centenário, é uma Série B do Brasileiro. E pelo que as coisas estão indo aí, o Vitória está longe de conquistar uma Copa do Brasil ou uma Série A, tá? Vocês vão ter que trabalhar muito. Depois você comenta. Frente aos demais que sentaram naquela cadeira, é de longe o melhor. Perfeito, concordo. Fábio Mota é de longe o melhor mesmo porque tirou o Vitória do fundo do poço, gente. O Vitória, dois anos atrás, estava na Série C do Brasileiro. Subiu. Foi campeão brasileiro. Gente, a torcida do Bahia fala que é asterisco e tal. Não é asterisco nada. É um título brasileiro. Só que é um título de uma divisão menor. É o título de segunda divisão. Eu só acho que essa estrela que o Vitória colocou, nem deveria ter colocado. Ah, mas o esporte, Linésio, o seu clube, o esporte tem. Gente, o esporte foi campeão da Série B em 90. Era uma forma totalmente diferente de pensar futebol. Mas, mesmo assim, no escudo do esporte já tinha uma estrela amarela que tinha sido em 87. Ah, mas o esporte não é campeão brasileiro. Ah, meu irmão, isso aí... Veja, se você quer viver no mundo da mentira, é problema seu, tá? O que eu quero dizer é o seguinte. Quando o esporte colocou uma estrela prateada no escudo, alusiva à Série B, o esporte já tinha uma estrela amarela. Que era de Série A, porra. Então, você acha que o esporte ia colocar uma estrela amarela de Série B para igualar as cores? Não, porra. E se o Vitória agora conquistar uma Série A, como é que é? Aí, essa estrela que tá aí, deixa de ser de segunda divisão e vai ser de primeira? Eu acho que o Vitória, primeiro, não deveria ter colocado. Inclusive, eu sou daqueles que é a favor da retirada da estrela prateada no escudo do esporte e deixar apenas as douradas de Série A e Copa do Brasil. Essa é a minha opinião, tá? Então, eu não concordei, eu, mas eu não sou o terceiro do Vitória. Mas eu não concordei com essa estrela dourada aí no escudo do Vitória e ainda mais dourada, tá? E aí, continuando. Mas isso não significa que o clube é dele. A instituição deve e precisa ser maior do que qualquer vaidade. Concordo. O clube não é do Fábio Mota. Mas, eu acho que ele, como presidente, dando sangue, como ele dá, ele pode se considerar dono, né? Afinal de contas, toda a responsabilidade é dele. Por exemplo, esta casa é minha. Esta casa, graças a Deus, é minha. Eu já conquistei o sonho da casa própria, eu e a minha família, há algum tempo. Mas se essa casa fosse alugada, enquanto ela estiver comigo, ela é minha. Porque sou eu que vou consertar um cano, sou eu que vou arrumar o quintal, sou eu que vou fazer isso, aquilo, pintar, tal. Claro que eu tenho que manter a casa bonitinha, para, se um dia eu entregar o dono, entregar a casa em condições. Então, enquanto essa casa estiver alugada comigo, é minha. É minha, a responsabilidade é minha. Então, Fábio Mota, ele é o presidente do Vitória hoje. Então, Vitória, entre aspas, é dele. Porque a responsabilidade é dele de fazer um Vitória vencedor. Agora, não é só dele. O mérito do Vitória vencedor não seria só dele. Ele seria do treinador, da comissão técnica, do grupo de jogadores e da torcida também. Não nesta ordem, mas é por aí, tá? Mas, temos que reconhecer que ele seria o cabeça. Porque é ele que vai contratar, é ele que vai pagar, é ele que tem que gerir o clube, é ele que tem que buscar patrocínio. Então, sim, gente, existe um Vitória antes e depois do Fábio Mota. E isso eu não posso deixar de reconhecer. Por mais que ele fale muita bobagem de vez em quando, na minha opinião, por mais que ele seja aquele dirigente à moda antiga, ele tem razão em muita coisa que ele fala. E, você querendo ou não, nós vamos ouvir agora o que o Fábio Mota desabafou na coletiva de apresentação do novo técnico do Vitória, o Tiago Carpini. Quem deu o show foi ele, Fábio Mota, né? Ouve aí. Ele cria um personagem na rede social para me criticar. Porque vai criticar o quê? Vai criticar porque eu saí da Série C para a Série B? Vai criticar porque eu assumi uma instituição que devia 330 milhões, que ninguém queria passar nem por perto, que tinha que pagar 35 milhões para jogar, porque você não podia nem jogar. Vitória devia 35 milhões de transfermão para entrar em campo. Vai criticar o quê? Aí eu saí da Série C, vou para a Série B, aí conseguimos ser campeão da Série B, aí conseguimos um campeonato baiano, quando nenhum de vocês aqui acreditavam, todo mundo dizia que o Bahia era favorito, que o Bahia ia dar 5, ia dar 6, nós ganhamos o campeonato baiano do império todo, voltamos para a Série A. Quais são as críticas? Ou será que vão criticar porque a gente fez a revolução lá da base, um prédio, três campos, iluminação, um mini estádio, academia que vamos entregar dia 30, com seis campos de futebol, com vestiário, com bar, com portaria nova, ou vai criticar porque a gente acabou de conseguir um ônibus novo? Dá para criticar sim, velho. Então as pessoas não têm coragem de criticar, até porque não tem o que dizer. Agora, infelizmente, você tem política no clube, você tem politicagem, e que o cara se aproveita, fica torcendo até para o Vitória perder, para aparecer nesse momento, insinuando algumas situações. Eu não tenho problema com crítica, eu estou aberto a crítica, estou aberto com diálogo e tenho minha consciência devida, que eu larguei a minha vida para resgatar o Vitória. E eu resgatei o Vitória junto com minha equipe, com todos que aqui estamos, com a imprensa, com a torcida que foi o 13º, 14º lugar. Agora, no mesmo momento que a gente é recebido no aeroporto, chegando da Série C nos braços do povo, que a gente é recebido no aeroporto. Bom, gente, não preciso falar mais nada. Já dei a minha opinião. Você, torcedor do Vitória ou de qualquer outro clube, comenta aqui embaixo. Deixa like, se inscreve no canal. Tchau!